Olha só onde eu estou, no maior cintro de compras da cidade. E hoje eu vim aqui para trazer novidades a vocês, que é a folia de preços baixos do Paraíba, aqui de Preços em Stutra. E nós vamos passar a, desde nós vamos conversar com o chefe do setor de moda, o Douglas, que vai estar com duas modelos, que estão vestindo marcas exclusivas da loja, e ele que vai trazer mais novidades também em relação aos preços e à facilidade que só o Paraíba tem. E aí 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 Olha muito bem, nós estamos aqui no maior centro de compras da cidade, o Armazém Paraíba. E olha, o Paraíba é assim, sempre com novidades, sempre com ofertas, sempre com muitas facilidades. E essa semana é assim, folia de preço baixo do Paraíba. E olha, atenção, nós estamos aqui com modelos, é, modelos, é, a modelo Raurícia, e também com a nossa modelo Claudeci, certo? Estão vestindo aqui marcas exclusivas do Paraíba, certo? É a nova coleção da marca Visual IMP, exclusividade. Então, olha, atenção você mulher, que gosta de andar com elegância, com estilo, Olha, aqui são dicas de looks, modelos que você encontra em nossa loja. Estamos aqui com a nossa modelo Raurícia, certo? Vestindo aqui blusa da marca MP, entendeu? Um modelo básico, com uma saia também da marca MP, com detalhes, olha só o detalhe aqui diferenciado. Temos o detalhe aqui também, aonde na frente é um pouco mais curta e atrás um pouco mais longa. Super na moda, certo? Está também calçando sandália da marca Visual, confortável, com elegância, tudo em harmonia, certo? É uma grande novidade que nós acabamos de receber. E lembrando que esse look aqui, gente, você vai encontrar ele em oferta em nossa loja. A blusa nós temos em diversas cores, certo? Em diversos estilos, ok? Vamos pedir aqui para a nossa modelo, só dar uma volta para a gente ver os detalhes aqui, detalhes desfiados, ok? E também nós estamos aqui com a nossa modelo Claudecy. Olha só, ela que está vestindo aqui um cropped floral, que é super na moda, tendência de moda, certo? Da marca MP. Uma calça skinny. Olha só, gente, atenção nos detalhes. Temos aqui o detalhe aqui, ó, na perna, detalhes em vermelho, você pode ver, ó, detalhes realmente diferenciados, que vai deixar você com muito mais elegância, ok? Também está calçando sandália da marca Visual. É confortável, tem estilo e tem elegância, ok? Então aqui são opções de looks para você que gosta de andar na moda. Então não perca tempo, visite a nossa loja, você vai aproveitar o melhor da moda e é claro, vamos falar também da facilidade para você estar adquirindo os looks do Paraíba, ok? Gente, nós dividimos em até 10 vezes, sem juros, no seu cartão Paraíba e demais cartões. Não perca mais tempo, venha para o lugar certo, Armazém Paraíba.